Inclusive esse é um dos mecanismos que nos diferencia. É uma associação, então você associa teu caro e a parcela ela é mensal, por isso ela se torna uma parcela bem menor. Nós temos parcela aí que custam menos do que uma pizza por mês, então com o dinheiro de uma pizza você protege teu caro e anda seguro por aí.